Estamos contando com a presença da revelação da música gospel que surgiu aqui na Canaã, no santuário Canaã, na Assembleia de Deus Canaã, que tem como pastor-presidente, pastor Jessé, a nossa querida cantora Michele Alves. Michele, satisfação recebê-la aqui essa noite. A satisfação é toda nossa. Quero agradecer ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, através da igreja Canaã, que tem sido uma família para nós. Prazer imenso. Ah, Michele, hoje a noite a Michele cantou louvores maravilhosos, cheio de unção, cheio de Deus para as nossas vidas. E falando nisso, a gente só dá aquilo que realmente nós temos. Eu queria que você mandasse um recado da parte de Deus para os internautas que estão ligados no link da fé, no MPE TV, ok? Amém. Quero dizer que Deus tem muito mais pra tua vida, querido. Que os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos o Senhor tem guardado com muito carinho. Ele tem cuidado de você como um filho. E todas as promessas que o Senhor tem pra tua vida, creia que no momento certo Ele vai cumprir. E não desista dessa caminhada, porque com Cristo vale a pena. É isso aí. Eduardo Machado e Michele Alves, diretamente da Vivenda Fé em Cristo, para você, internauta, que está ligado no link da fé, no MPE TV.